Música Estamos começando uma nova série sobre os monumentos de Paris. Hoje estamos, Rodrigo? Onde estamos? No Panteão. No Panteão. Esta nova série é em parceria com o fotógrafo Felipe Xavier. Vem com a gente. O Panteão é um dos principais monumentos de Paris e o mais famoso endereço do Cartier-Latain. O Panteão teve uma história movimentada. Ele foi previsto para ser igreja. Mas depois da Revolução Francesa, ele se tornou o santuário para os grandes personagens que marcaram a história do país. Menos os militares, que são homenageados no Les Anvalides. A fachada do Panteão foi inspirada no Panteão de Roma, que foi construído no primeiro século antes de Cristo. Mas se olharmos todo o conjunto, encontramos gótico, bizantino, clássico. Podemos ler na fachada principal do Panteão a frase seguinte Aos grandes homens, a pátria reconhecida Eu, enquanto mulher, acho que deveria ser Aos grandes homens e mulheres, a pátria reconhecida A sua obra de arte principal, o Pêndulo de Foucault, foi reconstruído no interior do Panteão em 1995. Léon Foucault foi um físico francês que criou um experimento que comprova o movimento de rotação da terra em torno de seu próprio eixo, ou seja, o movimento de rotação. A primeira demonstração do experimento concebido por Foucault aconteceu em 1851. Para isso, um pêndulo de 30 quilos foi fixado ao teto do Panteão por um fio de 67 metros de comprimento. Além do pêndulo de Foucault, uma outra grande atração do Panteão é a sua cripta. Hoje, na cripta do Panteão, repousam 80 célebres personagens da história francesa, entre escritores, cientistas, generais e políticos. Dessas 80 importantes figuras francesas, somente 5 são mulheres. São elas Sophie Bertelot, Germaine de Lyon, Geneviève de Gaulle Antonieuse, Marie Curie e Simone Veil. Dessas 5 mulheres, Marie Curie é a mais famosa. Física e química polonesa e naturalizada francesa, Marie Curie conduziu pesquisas pioneiras sobre a radioatividade. Marie Curie foi a primeira em várias conquistas. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel, a primeira pessoa e a única mulher a ganhá-lo duas vezes, além de ser a única pessoa a ser premiada em dois campos científicos diferentes, física e química. Ela foi também a primeira mulher a se tornar professora na Universidade de Paris. Simone Veil foi a mais recente adição feminina ao Panteão, tendo entrado no monumento em 2018. Simone, uma sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, foi magistrada e várias vezes ministra de Estado da França. Ela foi também uma das promotoras da ideia da União Europeia. Além do pêndulo de Foucault e da cripta, podemos também fazer uma visita à colunata que fica na base do domo do Panteão, a 35 metros de altura. De lá, temos 360 graus de vistas belíssimas de Paris. Vocês vão conseguir avistar a Torre Eiffel, o Centro Pompidou, a Notre-Dame de Paris e muito mais. Música 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 Música